Pois é galera, acabei de terminar Hi-Fi Rush Salve aí meus amigos gamers, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, este é o Roberto em The Game Vem hoje falar a respeito de uma experiência muito bacana que eu tive com Hi-Fi Rush A primeira vez que eu joguei, que eu finalizei, estava com uma lista de jogos aí para jogar Entre eles Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, enfim, e agora chegou a vez dele Chegou a vez de Hi-Fi Rush ser a minha prioridade, porque quando eu pego um jogo para jogar Eu priorizo só ele, só jogo só ele, não jogo nenhum outro mais, é assim O modo que eu trato com cada jogo que eu busco finalizar Terminei o Hogwarts Legacy, agora fui para o Hi-Fi Rush e acabo de finalizá-lo Meu próximo jogo vai ser o Stray, o jogo do gatinho, jogando aqui no Xbox Esse jogo é o Hi-Fi Rush que chega em breve para o Playstation 5 E fica comigo até o final do vídeo que eu quero deixar aqui as minhas impressões Sem spoiler nem nada para vocês sobre este game que eu particularmente me impressionei Mais do que eu achava que iria me impressionar Eu me encantei realmente com Hi-Fi Rush, o que eles fizeram dentro deste jogo Tá bom? Fica comigo até o final do vídeo Se inscreve no canal se você gostar do conteúdo Não se esqueça de ativar o sino de notificações Deixar o seu like e o seu comentário também aí abaixo Se você já jogou Hi-Fi Rush, se você quer jogar Enfim Pessoal, hoje, vocês viram aí que eu estou começando o vídeo até de uma maneira diferente Porque realmente, hoje é um joguei e zerei diferente né Eu geralmente faço esses vídeos aqui de joguei e zerei Explicando um pouco do que eu achei de cada jogo Mas hoje cara, eu venho assim até meio triste Sabe, fazer esse vídeo para vocês Por quê? Porque eu queria que houvessem mais jogos assim como o Hi-Fi Rush Apesar de eu ter achado o Hi-Fi Rush com o tempo de campanha perfeito Perfeito mesmo Eu levei entre 13 e 14 horas para finalizá-lo Claro, morrendo em algumas fases e tal Mas foi isso que eu levei para finalizar o Hi-Fi Rush Embora eu tenha achado perfeito esse tempo Mas se o jogo fosse um pouco maior, eu iria gostar da mesma forma Se tivesse uma sequência no futuro Cara, como que eu ia gostar Que trabalho sensacional foi feito nesse jogo Eu realmente, eu estou pasmo Como que eles fizeram um trabalho diferenciado Divertido Me arrebenteu muito Ao que eu vivenciei em especial Na década de 90 e no início dos anos 2000 Esses cenários do Hi-Fi Rush Esse estilo de jogo, sabe Meio que classificação livre Onde adulto, adolescente Qualquer um pode jogar Mas ao mesmo tempo Inocente, sabe Com a linguagem inocente Uma linguagem simples Uma linguagem sem frescura Sem apelar Para termos aí Que a gente vê em vários tipos de jogos Sejam eles palavrões Ou então até mesmo Apelando para engrandecer Uma classe de pessoas Que se dizem únicas Enfim É realmente um jogo Simples Único Divertido É um verdadeiro jogo de videogame Aquele tipo de jogo Que eu acho que muitos Muitos gamers mesmo Gostariam de ver Há lá Tempos do Playstation 2 Playstation 1 Super Nintendo Sabe Como me arremeteu Aqueles bons tempos Que eu jogava Donkey Kong Country No Super Nintendo Entre vários outros jogos Dessas gerações passadas Onde a gente só sentava na cadeira Se divertia E se impressionava Hyper Rush Parece a princípio Um jogo normal De um carinha Que vai batendo com a guitarra Em todo mundo Mas não é isso O jogo exige o tempo inteiro Que você preste atenção No ritmo Para que você se saia bem Até mesmo no momento De fazer uma defesa Dentro de um buzz fight Que você tem que se defender No tempo certo No compasso Com a música É sensacional O jogo te traz Para uma ambientação 3D 2D em alguns momentos Em momentos que você Tem que deslizar Numa tirolesa E ir escapando Para um lado Para o outro Para cima Em obstáculos Que estão ali Na sua frente Tudo isso Segurando No cabo de aço No qual Shy O personagem principal O protagonista Do game Está segurando Cara É sensacional É simplesmente incrível Como a narrativa É perfeita Não deixa Nada a desejar Tudo Se encaixa Perfeitamente Tudo que você imagina Pô Isso aqui vai ser assim É uma coisa Totalmente diferente É impressionante Como eles Contam a história Do jogo Como aparecem personagens No jogo Que você fala Esse cara Eu quero matar Destruir De repente Você fala Esse cara Pode ser um aliado Sabe E você começa A torcer No jogo Para que esse cara Seja um aliado Você começa A torcer Para que tal pessoa Faça tal coisa Ou que o próprio Shy chegue lá na frente E presencie Determinada coisa Dentro do game Porque a narrativa Vai colocando Várias deixas Sabe Para que você vá Pensando E refletindo O que será isso E impressiona Eu mesmo Fui pego de surpresa Diversas vezes Assim como Nossa cara É isso Porque o jogo Ele não fica enrolando Para te mostrar Certas surpresas Determinadas coisas Dentro da história Ele simplesmente Vai lá e mostra Pá Mostra você Caraca Que isso Tipo Ele não te deixa Pensar muito Em alguns momentos O Shy O personagem principal Ele é muito carismático Ele é muito Carismático É incrível Como você se apaixona Por ele ali Em duas Horas de jogo E você fica Encantado Com o Chai Bom Voltando Aqui Me recompondo O Kabe é macho O Kabe é bruto O Kabe é top O Kabe é irado É maneiro Só Muito louco Como ele mesmo Fala Dentro do jogo Em várias vezes Em determinadas ocasiões Usando aquelas dívidas Eu sou maneiro Ele aprende coisas Dentro do jogo Ele aprende A viver Conviver Com as pessoas Que estão ali Ao seu redor E termina o jogo De uma maneira Totalmente diferente O Chai Do início do jogo É o Chai Totalmente diferente No final Do game É realmente Impressionante E que história Remate A jogos antigos Jogos da minha infância Não é só isso É toda uma gameplay Toda uma narrativa Enfim Cara Eu só falo uma coisa Para vocês Joguem Joguem Hi-Fi Rush Porque é espetacular É sensacional Eu fiquei muito triste Quando eu finalizei o jogo Que apenas 7% Dos meus amigos Da minha lista de amigos Tinham finalizado O jogo Tinham ganhado A conquista De que finalizaram o jogo Fiquei muito triste mesmo As pessoas geralmente Começam o jogo E abandonam Quando se encontram Nos primeiros combos Do jogo ali Porque falam Pô que difícil E tal Você tem que ouvir A música Para ficar mais fácil Para você Você vai pegar Várias coisas Várias artimanhas Vários poderes Vários golpes Tem vários outros combos Que você faz É impressionante É sensacional Da mesma forma Que eu fiquei triste Por isso Eu fico muito feliz Que a galera do Playstation Vai poder jogar Esse game Eu tenho certeza Que esse jogo Vai vender muito bem Lá no Playstation 2, 3 milhões De unidades Acho que fácil Ele vai vender No Playstation 5 Eu espero que ele faça Um grande sucesso E vocês que são donos Do Playstation Não deixem de adquirir Esse jogo Um jogo muito bom Sabe Uma gameplay fantástica Cada centavo vale Mesmo que você comprar O game Porque no meu caso Eu joguei no Game Pass Por conta do Xbox Que eu tenho o Xbox No Playstation Você vai ter que comprar Mas vale cada centavo Se eu não me engano Tá R$149,90 O jogo aí Compre Porque vale Muito a pena Tô muito feliz mesmo De a galera do Playstation Também poder curtir Esse tipo de jogo Diferente de algumas pessoas Sabe Que não sei o que Não tinha que sair Cara Eu sou contra Saírem certos tipos De jogos Que desvalorizem A marca Xbox Porque eu amo Essa marca Eu amo Essa plataforma Então eu não quero Ver essa plataforma Desvalorizada A certo ponto Que eu só vou jogar Num aparelhinho Em nuvem Daqui pra frente Eu não quero Pensar nisso Eu quero Que tenha o console Eu quero Que as pessoas Possam continuar Usufruindo do console De forma tradicional Por muitos e muitos Longos anos O Xbox E quando a gente Vê certos Conteúdos Indo para outras Plataformas Aí a gente Já começa a pensar Que isso pode ser O fim do Xbox Realmente Mas esse tipo De jogo Como Hi-Fi Rush Acho que O pessoal já jogou Deu o que tinha que dar E eu acho o seguinte Se a galera Ainda quer ser Contencioso Quanto a isso Não quer ver os jogos Do Xbox No Playstation Joguem Joguem Um jogo como Hi-Fi Rush Estar lá no Game Pass E eu olhar Pra minha lista De amigos E nem 10% Da minha lista De amigos Zerou Finalizou esse jogo Sabe O que a Microsoft Tem que fazer Ela tem Que realmente Ir vender Em outras Plataformas Então Fica aqui minha reflexão Fiquem com Deus Um grande abraço Fui Ninho